O diretor da SUEventos fala sobre a logística da FENAC. Ele comentou com a TVNH que com a chegada do metrô a logística tornou-se ainda mais acessível. Vamos acompanhar como foi este bate-papo. Bom, se nós falarmos em logística, eu acho que no Brasil não tem situação melhor que a FENAC. Isso aí nós vamos a centro de exposições em todos do Brasil. E com a chegada do trem ZURB na FENAC, ligando Porto Alegre, São Leopoldo, Canoas e Sapiranga ao centro de exposições da FENAC, que a pessoa simplesmente pega o trem, um valor irrisório, 15, 20 minutos, desce a 50 metros da FENAC. É simplesmente um espetáculo. É um modelo que faz sucesso, que é o modelo alemão. O alemão, tu desce no aeroporto, pega um trem, desce no ano da feira. Então isso aí vai ser um grande sucesso para essa feira. As expectativas para 2014, a gente sabe dos números super positivos, em torno de 600 milhões em 2013, no mínimo manter essa meta e até aumentá-la. É, não somos economista, nós discutamos, mas nós temos claramente que o setor da construção civil, como diz o C. Benelo, que é um dos nossos diretores, a construção civil é um produto eminentemente nacional. Independe das questões internacionais, não depende de mercado externo. E a construção brasileira sempre foi pujante. Existe financiamento, existe muita demanda de mercado, tanto na construção civil residencial como comercial. E esses dois setores da construção civil automaticamente puxam o setor da infraestrutura. Então existe uma demanda muito grande, e o setor da construção civil é extremamente pujante. A construção é onde está a novidade no mercado. O que tem de novo se encontra aqui. A partir de hoje até sábado é o que nós vamos encontrar. Sim. Nós temos visto ao longo desses anos, né, que a eletrônica e a informática tem entrado muito dentro na questão de equipamentos para a construção civil. Tanto no aspecto das máquinas, né, onde as máquinas fazem automaticamente aqueles movimentos repetitivos que os operadores fariam, elas fazem hoje em dia já automaticamente. Inclusive sabendo quanto de carga vão colocar numa caçamba daquelas, né. E outra coisa que tem entrado muito forte, especialmente, é a questão de ferramentas eletrônicas. ferramentas para medir área, para medir declividade topográfica, as declividades de terreno. Então isso aí tem facilitado e muito, e muito, a questão da construção civil. Sem falar na questão de plantas e projetos, que tem os programas altamente desenvolvidos, fazem isso com uma facilidade de rapidez gigantesca. Obrigado. 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 Obrigado.